Música Bom dia galera, beleza? Música Bom dia, bom dia, estou saindo aqui do Posto Estrela Azul Aqui Música Para abrir o vidro aqui para Para ver lá atrás Música Música Um abraço para a galera de Jukiai Jukiai Jukiai, Miracato Yukitiba Jukiai Hoje é dia 10 de Maio Hoje é o É o derradeiro dia Para eu dirigir Música 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 7h40 da manhã Eu parei uma e meia da manhã Desligar o limpador aqui Eu parei uma e meia da manhã para dormir Dormir aqui Em Miracatu Sacolinha quase caindo aqui Sacolinha do Do kit de higiene Estava quase caindo Dormir ali em Miracatu Eu acordei Pensei Seis e meia da manhã Aí eu parei para abastecer Aqui agora Abastecer o combustível Abastecer o ar Só para terminar de chegar em Curitiba Um pouquinho de neblina Se preparando para Chegar em Curitiba Com um pouquinho Um pouquinho de frio Um pouquinho de frio Ontem eu Eu ia parar ali No Na parada do Maurício 70 ali Passa o posto 68 Antes de descer a serra Antes de chegar ali Em Juquitiba Antes do distrito dos Barnabés Eu ia parar ali Para tomar um café Estava bem cansado Mas não tinha espaço Não tinha lugar para entrar Aí desci a serra E vim 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 Acabei parando ali Em Miracatu Dormi da uma e meia Até agora Seis e meia da manhã Dormi cinco horas Tá bom E se eu tivesse Fechado a cortina Eu fecho só um pedaço Só né Fecho só um pedaço Da cortina Se eu tivesse fechado A cortina inteira Era capaz de eu estar dormindo ainda Porque tá bem fresquinho Tá Tá bem gostoso Mas daí amanheceu Clareou o dia ali Já Já me espertei É gostoso dormir Mas é mais gostoso Chegar em casa Já me dá pra cá É Já me dá pra cá Já me dá pra cá Tchau, tchau. Já já a gente chega ali em registro, ver se eu gravo pelo menos uns 2 ou 3 vídeos até chegar em Curitiba. E eu vou ficar amanhã, né? Hoje não conta porque hoje eu tô viajando ainda. Amanhã e quinta-feira, no mínimo 2 dias, eu vou ficar em casa aí. Em casa, entre aspas, né? Amanhã eu fico em casa descansando, mas... Quinta-feira eu tenho que ir lá pra fazer o E-Arla. O pessoal tinha pedido pra eu gravar ali, né? O lugar onde foi o acidente daquele ônibus, daquela dupla sertaneja lá. Mas eu nem sei onde que foi, galera. Faço a mínima ideia onde que foi. Se eu já passei, passei de noite. Nem lembrava também, também tava focado, né? Em só achar um lugar pra parar, pra descansar ali. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Já diz o ditado, serração baixa, neblina baixa, sol que racha. A CIDADE NO BRASIL Normalmente é a pista da esquerda, né? Que é a pista que está em melhor condições, né? Nesse trecho aqui é a pista da direita. Agora já é da esquerda, né? Ai, ai, que bênção, né? Que bênção. Fomos lá em Camaçari, de Camaçari fomos pra Maceió. De Maceió voltamos até o Rio de Janeiro e agora estamos caminhando em casa aí. Uma viagem muito tranquila, graças ao seu criador. Trabalhado, mas bem tranquilo mesmo. Saí ontem do Rio, né? Acho que era o mais... Na hora que eu saí lá do Cobrascã, acho que era o mais 5 e... 5 e meia, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Aí vim bem tranquilo ali, subia a Serra das Araras, tudo bem tranquilo ali. E pau na mula, pau na mula. E já estamos... Já estamos a menos de 300km de Curitiba aí. E aí E aí E aí de madrugada né, de madrugada é, era madrugada praticamente né, era uma e pouco da manhã ali não tinha ninguém, movimento quase zerado mesmo, era um veículo ou outro só que tava rodando eu desci a serra, quase que era só eu descer na serra, só naquele horário lá, passei lógico um caminhão ou outro ali porque eu tô vazio né, um caminhão ou outro ali eu passei, algum automóvel ou outro passou por mim mas tava bem, bem devagar o movimento, de madrugada mesmo cai, cai de 70 a 80% o movimento na BR durante o dia que o movimento é grande as primeiras horas do dia então, das 5 horas até as 9, 10 horas da manhã o movimento é bem intenso mesmo que é todos os caminhões saindo praticamente no mesmo horário né, dos postos aí eles param pra pernoitar e saem quase tudo no mesmo horário e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal de registro aqui. Tchau, tchau. Tchau. Olha, já está melhorando já. Já estão vendo um fundo de céu azul aí. Pode ser que lá na frente tenha neblina de novo, mas esse pedaço aqui está limpo. E aí 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 É bom que eu vou chegar de dia lá na empresa, já passo lá E aí 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 Beleza, 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 então galera Até chegar em Curitiba Até chegar aí em Curitiba eu quero ver se eu gravo pelo menos mais uns dois vídeos aí fora esse Pra não deixar sem quase nada de conteúdo esses dois dias que eu vou ficar aí em casa aí, tá bom? Valeu E aí 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 E aí